A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Monté COURT Mostra o time Tisha B line E aí fala errada, fala errada, um e outra, o Dermaro remate-sando, bate-se grande, porque esse gol diz que ali é muito frio, que é muito frio, que é muito frio. Vai ter já uma largada essa metade. Está vivo o jogo e o goleiro está indo para o curador. O goleiro está muito bom e paga o goleiro, provavelmente no segundo posto de... O goleiro está indo para o goleiro. Bom, vamos ter o jogo até o final da partida. Vamos ver o jogo até o final da partida. Vamos ver o jogo até o final da partida. O Dio de Vira cruzamento para a 2ª. Gol! A primeira vez que você está indo para a segunda partida, vai gritar por ti com todo o coração. E reagiu, e morreu. A equipa de xadressa vai dar uma ponta para ceder. Lá, 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 na fase da segunda posta. Leu o desvio e Ardicek no primeiro momento a tirar. Grande intervenção de Ardicek. Se redimir neste último lance. Tchau, tchau, tchau.